Eu acho muito importante esse momento de nós, mulheres negras, estarmos na tela contando as nossas narrativas. O filme é exatamente isso. A gente fala da importância da mulher negra na sociedade sob a ótica da Tia Seata. Tia Seata foi uma mulher importantíssima para a cultura brasileira, mas não teve uma importância dada para isso, de fato. Foi invisibilizado, assim como muitas outras mulheres negras foram ao longo da história e hoje também são invisibilizadas. Eu fico muito feliz de ver muitas mulheres cineastas negras falando sobre nós mesmas, colocando as nossas narrativas nas telas. E eu acho que está cada vez mais crescendo isso. Porque a mulher negra a gente sabe que ela está na base da pirâmide. Agora é a hora da inversão. Total. E aí a gente está aqui hoje para lotar esse cinema de mulherada negra, para falar da gente, para exaltar a Tia Seata, para exaltar a Mãe Beata, que nos deixou, partiu para outro plano esse ano. Foi uma mulher super importante, assim como Conceição Evarista, Helena Teodoro, Angela Pérez, Marina Iris, Nina Rosa, Grace Mary, que é a bisneta da Tia Seata, que são as nossas personagens no filme, e as mulheres de pedra que abrilhantam lindamente o filme também. Então é a mesma mulher de pedra. É a nossa vez.